Chegando aqui no quarto do Lucas Agora eu vou dormir um pouquinho Eu não quero nem dormir Enquanto a Dani come e fala pra tia Valmir Eu não quero nem dormir tia Eu tô cansada Eu falei pra ela só pra aproveitar que minha mãe tá aqui Eu vou dormir um soninho O Lucas vai dormindo com tudo Tá babando esse meu do Luquinhas Mas ele é muito bonitinho Tia Valmir Vou mandar Vou apertar Vou apertar, vou apertar ele Então ele nasceu com 53 centímetros Tia Valmir 3 quilos e 300 53 centímetros E nasceu meio de 45 É o Luquinhas Destruir 3